Resolvi fazer esses vídeos para você notar a qualidade dos nossos shorts Eu quero que você tenha uma certeza Nem você vir na Fortaleza pegando seu ônibus ou seu avião Você vai encontrar um short desse por R$35,00 Nunca, tá? Então, eu estou te enviando para você a coleção Qualquer kit, 46, o kit 7, o kit 8 São de shorts Hot Paint ou cintura alta ou cintura baixa São 12 peças por R$460,00 Ou compre 30 shorts Compre 30 shorts, dá R$1.050,00 Eu já te envio com frete gratuito pelo Sedex Chega em 5 dias, tá bom? Se você está cansado de mandar presente De dar presente para o seu marido, para o seu namorado Não sabe mais o que vai dar Está aqui o pijama, ó Bom, protege ele dos mosquitos, das muriçoca Tá? Então, olha a qualidade do bengalinho A qualidade da costura Deu para notar, né? A gramatura Então, tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio Está vendendo qualidade para o seu cliente E ele vai retornar Você oferecendo qualidade Veja, olha aqui, ó Viu? Olha a qualidade dos passantes Todas as peças nossas têm qualidade É diferente de um short básico Às vezes não vale a pena você vender um short básico Porque sabe que o teu cliente não vai retornar Vende short luxo Por menos de R$150,00 Você não vai encontrar em nenhuma vitrine na sua cidade Um short como este, tá? Ótima oportunidade de você fazer E multiplicar seu dinheiro Bom, agora peça o kit 46 Fica aqui, mas não aguardo a sua seleção